Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos falar do Reavit, o Ilha Record, avianças, confusão e lágrimas. Confira agora aqui no canal o que roubou no Ilha Record, pessoal. A edição desta terça-feira do Ilha Record exibiu a formação das primeiras avianças no confinamento. Durante a dinâmica Monte Seu Pódio, cada participante precisou escolher dois colegas para colocar em sua final dos sonhos. Mirela Santos caiu no choro ao ser escovida por Nádia. Além disso, a ex-fazendeira ainda se envolveu em uma briga por causa de uma toalha de banho. Logo no começo do programa, Thomas Costa precisou dividir os pedaços do mapa da ilha com outros aviados da equipe Esmeralda. Ele escolheu Pyong e Antonema. O tímido ator venceu a primeira prova do Reavit. Se nasceu na segunda-feira, no dia 26. Thomas voltou a entrar em cena mais tarde quando apareceu reclamando da falta de higiene de outros exploradores. Tem gente que usa papel, cotonete e deixa tudo aqui em cima. Resmungou o ebe. Tem gente que, pontinho em pontinho, não dá descarga quando vai ao banheiro com pretonade. E aí pessoal, as confusões, as tretas estão só começando. E você está acompanhando aí o Reavit da Record? O Ilha Record? Já tem seu favorito? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que eu quero te contar. Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.